E o Oscar vai para... E se você colocou, apostou, chutou no nome de Bernie Eccleston, você acertou em cheio. O ex-chefe da Fórmula 1, que completou 91 anos ontem, no dia 28 de outubro, ele criou uma premiação anual para os pilotos e deu o nome de Bernie Awards. E também, é claro, com todo o seu egocentrismo, colocou uma estatueta e se autocolocou a si mesmo na sua estatueta para entregar aos pilotos premiados. Não se tem muita informação sobre o Bernie Awards na internet. Tem algumas reportagens, algumas fotos e tudo mais, mas os primeiros registros são lá do começo da década de 2000. Tem o Jason Button, que ganhou, acho que do estreante do ano de 2000, mas tem também da premiação de 2002, premiando os melhores de 2001. Quem foi que ganhou? Michael Schumacher, como piloto do ano. O Kimi Raikkonen, como estreante do ano. O Paul Studer, chefe da Minardi, ganhou pela sua contribuição na Fórmula 1. O Frank Williams ganhou, como pelo conjunto da obra. E o Ross Brown, por contribuições técnicas na Fórmula 1. A votação era feita por pessoas consideradas importantes na Fórmula 1, incluindo o próprio Bernie Eggleston e depois também por alguns leitores das revistas F1 Racing e The Sun. Mas também, como eu disse, não temos muitos detalhes, não temos muitas informações sobre essa premiação. O que sabemos também é que a festa de premiação ajudava a arrecadar fundos para a fundação Brand Inspire, que foi criada pelo Dr. Sid Watkins, que foi o médico da Fórmula 1. Em 2011, a empresa Bramble começou a patrocinar essa premiação e aí a estatueta do Bernie Eggleston foi trocada por uma escultura em forma de freio de carro e tudo mais. E sabemos que Nick Lauda ganhou em 2013, o Frank Williams ganhou em 2014 e o Ross Brown ganhou em 2017. E também esse é o último registro que nós temos aí de um vencedor dessa premiação. Não sabemos se isso ainda existe ou se mudaram ou como é que é feito, como é que votou. Como eu falei, não tem muitas informações sobre essa premiação na internet, mas eu achei interessante trazer essa curiosidade, principalmente do fato da estatueta do Bernie Eggleston como prêmio para pilotos, chefes de equipe, mecânicos e tudo mais da Fórmula 1. Inclusive, se você que estiver assistindo esse vídeo tiver mais informações sobre essa premiação, coloca aqui nos comentários ou entre em contato com a gente, quem sabe a gente faz um novo vídeo aí já trazendo informações mais completas. Mas eu achei bacana trazer essa curiosidade aqui para vocês, para quem não conhecia. Eu realmente não fiquei sabendo disso aí há pouco tempo. E fazia tempo que eu tentava fazer um vídeo sobre esse assunto, porque fiquei procurando aí mais fontes, mais informações para trazer, mas realmente achei algumas informações muito desencontradas, mas vale aí pela curiosidade. E esse foi o Oscar da Fórmula 1, contado aqui na Crônica do Botequim. E se você gosta de histórias da Fórmula 1, como é que eu acabei de contar, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder nenhum vídeo. E também, se você gosta bastante de ver algum valor no nosso trabalho, pense em se tornar um apoiador do canal, clicando aqui em Seja Membro, que você recebe conteúdo exclusivo, por exemplo, os erros de gravação desse vídeo, entre tantas outras coisas, e vem novidades por aí. É isso aí, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho